A Música Quando a gente ama qualquer coisa serve para relembrar O vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco Sobre a penteadeira mostrando que o quarto já foi um cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo descumprido Já esteve grudado em nossos suor Quando a gente ama e não vive junto Da mulher amada Pois à toa é um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama Dá a impressão que ela vem a se deitar E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo descumprido Já esteve grudado em nosso suor Pois à toa é sem ser um aquele casal que tá bem apaixonado